Se você mora em Ipanema e região, sabe a quantidade de pessoas que fazem faculdade online a preço de presencial. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Rastenreiter, sou gestor do Polo Faveni de Ipanema, faculdade com mais de 200 mil alunos pelo país e nota 5 no MEC. Por mais que tenham pessoas que critiquem, o ensino à distância tem movido a educação no país e no mundo. Quem seríamos nós sem educação em distância num momento desse de pandemia? Pensa comigo, o que faz a diferença de um bom profissional ou não é a sua experiência no mercado de trabalho, no seu primeiro estágio, no seu primeiro emprego, onde o aluno vai colocar em prática os seus conhecimentos teóricos. Então sempre conciliar o teórico e prático, precisa dos dois para formar um bom profissional. Ou seja, um bom jogador de futebol é aquele que vai para o campo. Se o jogador sempre ficar na reserva, na parte teórica, ele nunca vai ser um bom jogador, pois não conciliou o teórico com o prático. Por esse motivo, eu convido você a participar do nosso vestibular online e totalmente gratuito. Então é só você clicar aqui no link abaixo e acessar o nosso site. Então é só você clicar aqui no link abaixo e acessar o nosso site.